Vamos lá para mais uma navegação longa. Vamos para o Costa Esmeralda, no litoral de Santa Catarina. Para esse voo até o Costa Esmeralda, eu como de praxe decolei de Americana, livrei a área do aeródromo pelo portão Nova Odessa e livrei a terminal pela posição Tietê, sempre tomando cuidado de não cruzar o corredor de linha cheia ali na região de Serquilho, nem sobrevoar a área de Boituva. De lá, segui DCT até Capão Bonito, coloquei essa coordenada como uma coordenada intermediária no meu plano de voo, e de lá, DCT até Paranaguá. Também coloquei essa coordenada de Paranaguá no meu plano de voo. De lá, eu já estava em contato com o controle Curitiba, eles me mandaram para Pontal do Paraná. Depois do Pontal do Paraná, eu segui pelos corredores aqui, pelo corredor Guaratuba, até a posição Guaratuba, e depois até a posição Barra do Sul, onde o controle me pediu para entrar em contato com o controle Florianópolis. Florianópolis, então, me autorizou a cruzar a CTR de Navegantes, e aí eu segui para a posição, depois que livrei a posição Navegantes, o aeródromo de Navegantes, voltei a falar com o controle, e ele me autorizou a seguir direto até o Costa Esmeralda. Estou a 7.000 pés, bem acima da camada, agora está bem tranquilo. Mas como eu estou na proa aqui para o oeste, eu tenho que subir para os níveis pares, então eu tenho que ir para 8.500 para continuar subindo. Outravés, leste, chapão bonito. Tem umas formações aí na frente que eu quero evitar, então eu vou subir um pouquinho mais. Já estou a 9.000 pés, eu consigo manter 10.500. Já estou voando há um pouco mais de uma hora, já diminuiu um pouquinho o peso. Tem que fazer assim, a gente vai gastando combustível, o avião vai ficando mais leve e a gente pode subir mais. Então eu estou a presente, com uma velocidade indicada de 82 milhas por hora, uma ground speed de 99 milhas por hora. Estou cruzando 9.000 pés. Subindo bem devagar, 300 pés por minuto. Estou mantendo aqui uma rotação de 2.750 rp. É uma rotação ainda econômica para mim. Eu queria que a temperatura do CHT baixasse um pouco. Ela baixou, estou vendo agora aqui que já está em 290. A minha máxima é 390. Então está tranquilo. Todos os demais parâmetros de motor na faixa verde. Temperatura externa aqui nesse nível está em 12 graus. Aqui dentro está em 26 graus. Então está confortável. O bom de voar alto, além de ser mais econômico, até um certo nível, é claro, né? É bem mais estável, né? Muito fácil aqui você compensar. Pensar ele subindo um pouquinho. Pronto, ó. Não precisa de piloto automático. Serra de Paraná-Piacá. Então, 1.05. 10.500 de altitude. Suave, suave. Meio dia e meia, já estou com fome. Então vamos servir o serviço de bordo. É só um biscoitinho, mas garanto para você que é melhor do que o da Gol. Olha lá. Lá na frente dá para ver a Bahia de Paranaguá. Estou afastado aqui das famílias de Paranaguá. Mas eu não vou para Paranaguá. Eu vou pegar a posição pontal do Paraná, na Curitiba. E lá eu sigo pelo litoral até Costa Esmeralda. Estou cruzando aqui, navegantes. Dá para ver a pista aqui. Estou coordenando com o controle, é claro. Me autorizou o cruzamento. Estou a 1.500 pés. E logo mais ali na frente dá para ver o Balneário Camboriú. Meus espigões, né? E voo bonito, pelo amor de Deus. Coisa linda, obrigado, papai de céu. Mais 12 minutos para o meu destino lá no Costa Esmeralda. Bravo Delta Golf, chame agora o controle, 119.50, bom voo. Chama agora o controle, 119.50, grato. Chama agora o controle, 119.50, grato. O azul 4.1.50, grato. O azul 4.1.65, reautorizada a sacladecida a 4.0.5, ajuste no 0.1.3, autorizada a RNP azul da pista 07, aposto a bilhácio. 4.1.0.3, autorizada a RNP azul da pista 07, aposto a bilhácio. 4.1.3, autorizada a RNP azul da pista 07, aposto a bilhácio. O Bravo Delta Golf está se aproximando do Costa Esmeralda, vai cruzar de norte para sul e após ingressa na perna do vento da 3-3 o Bravo Delta Golf. E eu como o Quebec encerrou o treinamento na aeroporto Belo, vai agora com proa do Costa Esmeralda em aproximação direta para o spot do alacrecimento. Alguma aeronave do circuito de tráfego do Costa para coordenar? O Bravo Delta Golf está na vertical do Costa Esmeralda, vai ingressar na perna do vento da 3-3. Está girando a base da 3-3, Bravo Delta Golf. O Papa Romeo, Romeo Goncierra, de Florianópolis para Jaguaruna, está a 2.600 pés em descida para 2.500, se aproximando pelo setor November de Imbituba. Acima de dois minutos para ingressar na vertical de Imbituba. Acima de dois minutos para a maior parte do transporte da 3-3, Bravo Delta Golf. Acima de dois minutos para a menor parte do transporte 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 do transporte. Para a coordenação, Costa Geralda, o Mike Gillette Fox, acionado no Rotoripa, vai ingressar na taxa aí para a camiseta 1 da 5, Costa Geralda, coordenou o Mike Gillette Fox. O Mike Gillette Fox, a aproximação direta é o ponto do abastecimento do rato do abastecimento. Estou voltando agora para São Paulo, vim aqui visitar o Costa Esmeralda. Fui muito bem recebido aqui pelo Flávio e Coelho. Ia decolar agora de manhã, mas olha como é que está o tempo. Está chovendo, fechou, mas a previsão é abrir. Lá para o oeste já está bem mais aberto. Então vou esperar mais uma hora aqui. Estou aqui perto do abastecimento, no hangar 01, que é o hangar do Flávio. O plano hoje, se a meteorologia permitir, é voltar para São Paulo pelo litoral. Então eu fiz uma rota que vai DCT daqui até Itanhaém. Em Itanhaém eu pego os corredores e sigo para a Americana. Vamos ver se consigo fazer isso. No meu voo de retorno, decolei para o Costa Esmeralda e segui na proa de Balneário Camboriú. Para cruzar a CTR de Navegantes, o controle me pediu que cruzasse pela esquerda da pista, pelo lado do ISC. Então fiz esse desvio. De lá segui para a posição Barra Velha e depois Barra do Sul. Já em contato com o controle Curitiba. De lá continuei pelo litoral até Pontal do Paraná. E dessa vez, em vez de ir para a direção de Paranaguá, eu fiz um sobrevoo na região da Ilha do Mel. Continuei seguindo pelo litoral, entrei no estado de São Paulo, passei ali por Cananeia, Iguape, Ilha Cumprida. E continuei até Itanhaém. A partir daí, eu já estava na Terminal São Paulo, então fui seguindo os corredores. Fui pelo corredor Alfa até a posição Capivari e de lá DCT para a Americana. F내 da north articulação... Fui Valentine... Fui! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A rota é via Serra Delta, Índia, Mike, pelo litoral Controle incente, qual atitude vai mais? Vai prosseguir? Vai manter 1.500 AGL, o Bravo Delta Gol Incente, o Bravo Delta Gol, negativo contato radar Agora então cruzando através de Paranaguá, auditório centro, frequência 1328, bom gol Próximo do porto de Paranaguá, tá cheio de navios por aqui Então resolvi fazer um... Um golzinho a baixa altura aqui pra ver de perto Tem uns navios margueiros, né, não tô vendo nenhum navio de passageiro aqui Tem uns navios bem grandes, o passo tá do lado de um deles Eu gosto de imaginar da onde eles tão vindo, né Um navio desse aí pode tá vindo do outro lado do mundo Como tudo vem da China agora, tem uma grande chance de ele tá vindo do outro lado do mundo, né Tá, esse que eu vou passar ao lado aqui, ele tá seguindo na direção do porto Vai pra cá Olha ele lá Pa, 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 pa Juguete, terne ouça, autorizado, Anis Atenção 290 Anis 290, graça qualquer sabe? S 원� anything Vamos lá. Aproximando agora do extremo sul da Ilha Comprida. Já estou voando há duas horas, uma hora e cinquenta e cinco, mais exato. Mas eu fiz um sobrevoo na Ilha do Mel, então ali me atrasou um pouco. Vou passar por Itanhaém, daqui por Itanhaém. Vou passar aqui para Itanhaém, deixa eu ver quanto tempo aqui. Mais cinquenta e dois minutos até Itanhaém. E lá eu entro na Terminal São Paulo. Aí é aquele voozinho burocrático até a Americana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegando agora em casa, está entrando no circuito em Americana. Bastante turbulento aqui. O voo inteiro lá pelo litoral foi sensacional, bastante bonito, gostoso. A atmosfera estava estável e tudo mais. Mas aqui em cima batendo bastante. Faz parte, né? Vou cruzar agora do sul para norte, até o 1500 pés, 1500 AGL. Do outro lado eu pego a perna do vento da Uno 2. Vou dar uma olhada na biruta agora para ver se realmente a Uno 2 é melhor. Aqui em Americana, a cabeceira Uno 2 é levemente em subida. Então normalmente é melhor pousar pela Uno 2. Mas quando o vento está muito forte no sentido contrário, aí a gente pousa pela 3A. Acho que não é o caso hoje. Não estou sentindo o vento, estou sentindo muita turbulência. Também é uma e meia da tarde agora, então está abatendo muito mesmo. Gira final, bravo, Delta Golf. Não estou sentindo o vento, não estou sentindo o vento, não estou sentindo o vento. Não estou sentindo o vento, não estou sentindo o vento, não estou sentindo o vento. Estou sentindo o vento, não estou sentindo o vento, know o vento. Estou sentindo o vento, quero fazer a bad idea. Não estou sentindo o vento, até o quê? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho